Fala gente, acabei de chegar aqui na Fox Veículos, vocês sabem que a Fox Veículos tem 3 lojas, essa é a loja 1, aqui na Kennedy, número 10.352, próxima prefeitura, a loja 2, a toa do outro lado lá, bem próxima também, e a 3, meu amigo, na Guilhermina, bombando, mas quem vai me ajudar nessa propaganda é o nosso garotinho, tudo bom? Tudo bem? Vem cá, por favor, por favor. Você tá bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Garotinho, final de mês, hein? Fechamento. É isso aí. Manda pra gente um recado que eu sei que a Fox não perde negócio. Preços de arrepiar só aqui na Fox Veículos, vem pra cá, vamos dar pra você IPVA, transferência por conta da gente, só nesse final de mês aqui na Fox. E super valorização no carro do cliente. Exatamente, traz o seu veículo semi novo, ele vai ser muito bem valorizado e também fazer aquela famosa troca com troco. Boa! O estoque da Fox Veículos tá sem de novidade, pra você aproveitar, o garotinho já deu o recado, é fechamento de vens, eles vão fechar negócio com você, aqui ó, na Fox Veículos, vem pra cá.